Olá, aqui é Célia Ribeiro Alves, terapeuta. Respire profundamente. Conecte-se com o seu coração. Solte os pés, as pernas, isso, solte o quadril, solte a sua coluna, solte a sua nuca, isso, relaxe, relaxe os pensamentos, isso, não se apegue a nenhuma imagem, ao pensamento nesse momento, permita-se soltar, respire profundamente três vezes. Isso, muito bem. Agora imagine estar olhando para uma roseira. Visualize uma haste com folhas e botões de rosa. O botão apresenta-se verde, porque as sépalas estão fechadas, mas no topo um ponto cor-de-rosa pode ser visto. Visualize isso nitidamente, mantendo a imagem no centro da sua consciência. Começa agora um movimento lento. As sépalas iniciam sua separação. Pouco a pouco, dobrando suas pontas para fora. E revelando as pétalas matizadas de rosa, as quais ainda estão fechadas. As sépalas continuam se abrindo, até que possa ver a totalidade do tempo botão. As pétalas acompanham esse movimento e separam-se lentamente, até poder admirar uma rosa perfeita e completamente desabrochada. Nessa fase, tente sentir o perfume dessa rosa. Isso. Inale o seu característico e inconfundível aroma. Amplie agora sua visão para incluir a roseira toda e imaginar a força vital que sobe das raízes para a flor e origina todo esse processo de floração. Finalmente, identifique-se com a própria rosa. Ou mais precisamente, introjete-se nela. Você é simbolicamente essa flor, essa rosa. A mesma vida que anima o universo e criou o milagre da rosa, está produzindo em você o milagre idêntico, até maior, o despertar e desenvolvimento do seu ser espiritual e daquilo que irradia dele. Aproveite esse momento. Sinta essa energia que vem das raízes e sobe até a floração. Isso. Desabroche. Sinta o sol banhar as suas pétalas. Sinta a seiva da planta chegar até você. Permita-se despertar. Muito bem. Você pode repetir esse processo por 21 dias e perceba como fica mais fácil encarar o seu desabrochar. Volte aos poucos para o aqui e agora. Lentamente vá sentindo os seus pés, suas pernas. Mexa os dedos das mãos e abra os olhos. Espreguice vocês e abra um sorriso para a vida. Curta esse canal, compartilhe esse vídeo com quem precisa e deixe os seus comentários. Abraço fraterno. E aí E aí E aí Amém.